E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. O ministério de João Batista era preparar Israel para a vinda do Messias, a quem imediatamente seguiu. Ele emitiu um apelo ao arrependimento nacional e pessoal, mas em grande medida, esse chamado não foi verdadeiramente atendido. O rei, no tom aguardado, estava pairando, por assim dizer, pronto para ver logo que Israel aceitasse seu rei, mas ao invés disso eles gritaram, Crucifíque-o! Crucifíque-o! Mas Deus usou essa rejeição como ocasião para abrir a porta da salvação para os gentios, que também tinham sido parte do seu plano o tempo todo. Ó meu Senhor, você veio pregando a mesma mensagem de arrependimento que João Batista pregava, e você gritou, arrependa-se e acredite no Evangelho. E até hoje o Espírito que você enviou está clamando a mesma mensagem, sempre que o Evangelho bíblico é pregado. Que possamos responder com arrependimento contínuo e crescimento na fé ao longo de nossa permanência neste mundo. Amém, meu Deus! Amém, meu Deus! Amém, meu Deus!